Recebemos hoje aqui em nossos estúdios o jornalista Julimar Silva, que no próximo mês de janeiro publica livros sobre TV Regional e os desafios da promoção da cidadania na TV. Agradecemos por ele aceitar o nosso convite. Julimar, que é mestre em comunicação pela Universidade Federal do Piauí, UFPE, e lança sua segunda obra literária intitulada A Nova Televisão Regional. Rapaz, esse livro aqui, antes de começar a entrevista, pessoal, olha a grossura do livro. Mostra aqui, Jossano, vê se dá para mostrar aqui. Esse é o livro do Julimar. É o segundo, é a segunda obra dele. Olha aí, é muito, é muito, você que gosta de ler, né? Tem gente que lê um livro desse num dia, né? Esse aqui é a segunda? É a segunda edição, esse aqui é o primeiro. Esse é o que vai, é a primeira, essa é a primeira edição. Mas não é o mesmo livro, esse ali é outro livro. É outro livro, não é do mesmo, é outro livro. Tem gente que lê um conteúdo para ele, esse é o primeiro. Pronto. Boa tarde para você, amigão, seja bem-vindo. Boa tarde. Agora vamos começar a nossa entrevista, depois de olhar esse livro. Depois dessa chuva boa, você trouxe a chuva aqui hoje para nós. Veio abençoar mais ainda. Julimar, eu chamo ele de Pequeno Mário, porque Julimar teve a oportunidade, nós trabalhamos juntos quando a Sinal Verde era rádio comunitária na época. Exatamente. E você tem aquele lance de interpretar alguns, algumas personagens, algumas imitações. Eu iniciei no rádio fazendo imitações. E hoje você é mestre de comunicação, um cara que tem a minha admiração. Você tem um portal, foi eleito o melhor portal do ano, o portal Panteão. A gente estava lá nos melhores do ano e você estava lá também. Você é um grande profissional. Mas vamos falar aqui do seu trabalho, né? Fala um pouquinho, como surgiu essa sua nova obra literária? Lúcio, primeiro quero agradecer, agradecer a todas as pessoas que estão ligadas com a gente agora, mas quero fazer um agradecimento especial a toda a minha família, todos os meus parentes e antepassados, porque eu acredito que a gente precisa ser grato a todas as pessoas que contribuíram para que a gente estivesse aqui. Verdade. Desde o meu tetravô, porque se ele não tivesse existido, eu não estaria aqui. Então, eu acho que a gente agradecer a família é importantíssimo. Esse livro, Lúcio, ele surgiu a partir da necessidade que eu percebi, trabalhando na Rede Meio Norte, isso já em 2012, eu percebi que a emissora estava caminhando para um processo de regionalização e eles mesmos, já em 2011, já deram esse indicativo quando não mais reproduziram nenhum sinal de TV nacional. Verdade. Em 2011, eles ficaram ao pé e disseram, vamos criar um novo projeto. A nossa própria rede. A nossa própria rede. E passaram a fazer a sua reprodução do sinal por meio do satélite. Então, a Rede Meio Norte, hoje, ela 100% da programação é regional por satélite. Ou seja, ela transmite a programação dela a partir do Piauí para... Ela hoje tem o mesmo parâmetro da TV Diário, que também é regional. Exatamente. Essa é a proposta. Ou seja, não reproduzir nenhum canal nacional, ela não é afiliada de ninguém hoje. Isso, verdade. Tanto a rádio como a TV, né? Exato. Antes, ela era afiliada da... Teve Globo, teve SBT... Exato, teve SBT e depois Bandeirantes. A última foi Bandeirantes. E depois não se afiliou a nenhuma outra emissora. Então, quando eu vi isso acontecendo, me surgiu a oportunidade de pesquisar. Eu cursava jornalismo na Universidade Estadual do Piauí, na UESP. E no final do curso de jornalismo, a gente cursa relações públicas. Só que, quando eu terminei jornalismo, eu resolvi prestar logo o exame para fazer o mestrado em comunicação. E eu passei. Então, quando eu passei, eu digo, olha, é a hora de estudar Rede Meio Norte. Então, o livro surgiu de uma pesquisa? Exatamente. De dessas... Ele é a minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Piauí, durante esses dois anos do mestrado que eu cursei lá na universidade. Então, o livro é a minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Piauí.